Oi pessoal, aqui é a Monique Vasconcelos no blog para uma boa leitura. Ela está aqui na meia nova, fazendo uma cobertura super especial para vocês. Acompanhe! Música Oi gente, eu sou Dani Luciano, estou muito feliz, estou aqui em plena vergonha de 2013. Então eu quero sair aos 10 e 12 transmissores e aos homófios da mulher. Ah gente, são do hormônio, pode passar. Primeira coisa que eu vou entender aqui. Olá leitores, estou com a boa leitura, sou a minha, eu estou com a minha, eu estou com a minha, a gente explica o universo São Rios. Ontem foi o lançamento do universo São Rios, vou falar um pouquinho dele para vocês. O universo é um disco da história da Kaylee, que é uma menina que ela tem o poder de compreender a história das pessoas através dos versos que ela escreve. E ela acaba enviando um verso, uma poesia para um poeta e fica obcecado por ela. E ela vai tentar se salvar e explicar quem é esse poeta antes que ele leve ela para si, com a ajuda de um definitivo, porque ela é um romance. Então o livro tem um pouquinho de suspense, um pouquinho de romance, um pouquinho de sobrenatural. E aí rolou uma mímica lá na carga, que era a porta dos putos, e o Ian é que ia fazer a mímica. E ele fazia de qualquer jeito, não conseguia acertar, não conseguia acertar o que ele queria dizer com aquilo. Do nada ele fez assim, vai dizer porta dos putos. Aí eu disse porta dos putos. Iááááááááááááá! E aí ele fez isso, então, a gente nem acertou. Ele falava, Ana, o que é isso? Ele falava, porta, é isso? Por que que é porta da bunda? Que isso, né? Aí ele terminou e disse, por que que é? Claro, é óbvio! É porta dos putos! Tô adorando o Achei que eu não sabia! Beija! 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 E aí, a mulher estava grávida de trigêmeos, né? Aí ela foi assaltada e tomou três tiros. Foi um tiro em cada perda. Aí, como em piada dá tudo certo, as crianças esqueceram, ficou tudo certo. Aí o primeiro bebê, que agora é grande, com dez anos virou pra mim e falou, Oi, mãe! Aí ela falou, aí fala, tem uma coisa na criança que estava pra escutar. Fala, é, eu estava fazendo xixi e salvava o meu bumbum. Aí virou o segundo, aí já mais velho, né, com doze anos, falou, Oi, mãe! Aí ela falou, fala, tem uma coisa na criança que ia te cantar. O quê? Estava fazendo xixi e salvava o meu bumbum. Aí chegou o terceiro, já com dezesseis anos, mais velho, né? Aí virou lá, mãe, vou te falar uma parada. Aí o filho falou, aí ela falou, já sei filho, estava fazendo xixi e salvava o seu bumbum. Isso já aconteceu com seus irmãos. Aí ele falou, não, não, não. Estava tocando poeta, mas tinha empregado. Ai, velho, tá bom? É, olha, eu tenho essa gala velho. E você era de xixi e pego, ele era dançante. Ele era uma piada assim, ó. Olha, você podia substituir aqui por alguém, por pau, mesmo. Que era todo de estúdio, pô. O, 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 o russo ali. Muito horror. Tenta uma faculdade de engenharia. Eu recebi o texto, eu falei, gente, só o que que pode pensar essas coisas? E aí o Marcos estava dormindo no quarto, e a gente fazendo lá, e assim, um beijo. Esses são os jogos de adulto que o Marcos falou. Exatamente. E aí a gente, eu não sabia o detalhe daquelas palavras, o que que tinha que me explicar. E depois o Marcos acordou, ainda não tinha visto o vídeo, depois ele viu, ele adorou. E quando o vídeo foi pro ar, eu fiquei assustada. Eu falei, gente, o que que é isso, pelo amor de Deus, porque a faceta ali é uma brincadeira entre amigos, né? Mas depois que a coisa tomou aquela proporção toda, foi um pouco assustadão no início, mas realmente... A verdade aqui, vamos falar a verdade? Vamos lá uma roupa suja? A gente fez um vídeo, o Veras, vocês não sabem, o Veras ele é muito ciumento. Muito. Muito. E aí, quando a gente... Parece um mito, sim, ciumentinho, ciumentinho, ciumentinho. Aí quando o vídeo foi pro ar, ele ficou, ele gostou de ver a mulher dele falando aquelas coisas. Ele falou assim, que eu não gostei, que eu achei que pegou pesado, não gostei, não gostei. Aí ele foi trabalhando na tua jaca, agora eu fiz e contou com ele, falou assim, Nossa, adorei, eu vi essa sua mulher, que incrível. Aí eu falei assim, que não é que um vídeo legal mesmo? Gostei do vídeo. Essa é a minha vida. É feito assim, Marcos Veras? Então, eu queria saber, aí, se vocês estão pensando, no que vocês pensam de aceitar a fama, mais jovens, mais jovens, já trabalhar futuramente com vocês e tal? Vamos ver aí, para a Nathalie. A gente só não está aceitando quem é fome Marcos Veras. Chegou no final agora da Bienal dos Comigo, aqui, dia 1º de setembro. Estão cheios e cheios de livros. Aqui tem um livro da nossa outra parceira, Tama Luciano. Claro que eu te amo. E ela até autografou aqui para mim. Ela deu também um trocho dela, muito legal. Também, que é da Inglaterra, e deu da Novo Conceito. Também tem livros também, que eu fiz a festa da imprensa oficial. Cada livro, R$2,50. Comprei livro do Lira dos 20 anos, do Lalo de Azevedo, que sou muito fã. Já li todos os poemas, mas não tinha um livro físico. Comprei também a Era do Twitter, que é uma dota, as redes sociais, eu gosto de lidar sobre isso. Também comprei comoções de me engraxar de Mostre, que eu não sei se é bom, mas pelo título, se me interessou uma mulher. Comprei também os Deuses Subterrâneos, que estavam no arco político. E o cara, o supercabeça, o cara que sabe muito, eu acho que eu vou achar desse livro também. E outra, uma surpresa para mim, foi esse livro aqui. Doutor Roberto, Roberto Barinho, o livro é grande e é grosso. Cara, foi R$2,50 na imprensa oficial, sem uma chave. E agora, por último, fechando com chave de ouro, o dia de hoje, de domingo. Comprei ele na Inglaterra, o Lado Bom da Vida. Eu não vou falar bem dele, vou começar com achado bem dele, vou começar com a Raquel sobre isso. Então é isso, a gente fica por aqui hoje, aqui no domingo, na Bienal, mas a gente continua isso. Continua acompanhando o blog, esquecendo mais informações do Bienal. Um beijo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho